Veja o que foi destaque em junho no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. No dia 2, a TRTV completou um ano de funcionamento. A TV corporativa do TRT2 possui mais de 100 aparelhos instalados nos fóruns da região metropolitana e da Baixada Santista. No dia 10, a juíza Licantia Carolina Ramage tomou posse como desembargadora do TRT2. Ela assumiu o cargo pelo critério de antiguidade. O consumo consciente foi tema de palestra no dia 16, no auditório da EJUDE. O evento aconteceu em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Mais uma cidade foi integrada ao processo judicial eletrônico no regional. No dia 11, o PJE foi instalado nas duas varas trabalhistas de Praia Grande, no litoral paulista. O TRT2 participou da campanha Junho Vermelho, que marca o combate ao trabalho infantil. Ao longo do mês, prédios do regional foram iluminados com a cor vermelha. O objetivo foi chamar a atenção para o tema. Nos dias 18 e 19, aconteceu o seminário Trabalho Infantil Artístico Entre o Sonho e a Realidade, no auditório do Fórum Rui Barbosa. O evento discutiu os limites legais da profissão quando exercida por crianças e adolescentes e trouxe convidados que ingressaram na carreira artística ainda crianças. Em 23 de junho, o TRT2 suspendeu os prazos processuais no Fórum Rui Barbosa e nas unidades fora da sede. A determinação se deu em função da greve dos servidores pela aprovação do PLC 28 de 2015, que prevê reposição salarial da categoria. Os prazos com relação aos processos eletrônicos não foram suspensos. Saiba mais sobre o que acontece no TRT2 em nosso site www.trtsp.jus.br e em nosso canal de vídeos no YouTube.